O primeiro projeto é de autoria do deputado Rogério Andrade. A proposta proíbe a exigência de calção ou depósito prévio de qualquer natureza nos casos de atendimento e internações, emergenciais em clínicas e hospitais médicos e odontológicos da rede privada na Bahia. Já o segundo, do deputado Adolfo Viana, obriga a instalação de dispositivos de segurança em veículos de transporte coletivo. O próximo passo é a votação em plenário. A história de você ter obrigação na rede particular de atendimento de saúde ou odontológico o camarada deixar calção ou depósito prévio para um atendimento em emergência. Isso tem sido um absurdo. Na hora em que o cidadão chega no hospital para ser atendido, muitas vezes ele é explorado, ele é, digamos, coagido a se comportar de forma, eu diria, ilegal. Há todo o amparo jurídico do ponto de vista constitucional, do ponto de vista também das normas da agência que protege os direitos do consumidor. Enfim, nós entendemos que é um projeto que ajuda a melhorar a segurança jurídica dos cidadãos e, sobretudo, garante o acesso à saúde. O outro projeto, nessa mesma linha da necessidade da população, que é o projeto que indica a obrigatoriedade de você ter dispositivo de segurança, tipo um alerta nos transportes coletivos que estão servindo dentro do Estado da Bahia. Com isso, certamente, existe a perspectiva de se inibir uma série de delitos que são cometidos quando a prestação de transportes coletivos é feita do ponto de vista rodoviário.